Fala, queridos bibulandos! Tudo certinho com vocês? Olha só, não quero estragar e não quero difamar qualquer outra coisa quanto à indústria estética hoje dos pets, mas uma coisa é certa, tá, gente? Uma coisa eu posso dizer com toda convicção pra vocês. Nenhum cachorro gosta de... perfumes. Não somente esses que a gente acaba utilizando, tá? Mas também a questão de noção, a questão daqueles perfumes que muitas vezes o cachorro volta do pet shop, né? Ou seja, se vocês pararem pra analisar, esse cheiro, essas colônias e tudo isso que eles colocam depois no banho é algo pra agradar o tutor, agradar as pessoas, mas nenhum cachorro gosta de perfume, tá? Até se você pegar qualquer colônia e aplicar no seu cachorro, você vai ver que por mais que você aplique na parte mais atrás, mais do rabo ali, mais do dorso, ele automaticamente pode ser que ele espirre. Por quê? Porque eles não gostam desse tipo de coisa. Eles não gostam de nada que tenha spray também. Isso irrita bastante. Então, essa questão do cachorro estar toda hora indo pro pet shop, voltando, cheiroso, com colônia, com todo esse tipo de coisa, é algo que agrada somente o dono. Não agrada o cachorro. Agora, pensa em um beagle, que tem o faro totalmente apurado, que é um aspirador, é um cachorro que está toda hora cheirando. Qualquer corrifado e qualquer cômodo da casa, ele vai sentir. E ele pode, muitas vezes, ter até uma pequena crise de espirros. E isso pode fazer muito mal pra saúde dele. Então, gente, sempre que puder, façam assim como eu, o Benjamin é muito cheiroso. Eu dou banho nele em casa. Nas vezes que eu levo no pet shop, eu sempre comento pra não utilizar noção nenhuma. É banho, shampoo, sabonete neutro e deu. É só isso, eu não quero um cachorro com cheiro de chantilly ou frutilly ou Coca-Cola em casa. Não, eu quero o meu cachorro de volta da forma como ele é. Só que, claro, com um bainho tomado, pra tirar todas aquelas bactérias e tudo isso do corpo. Então, o cachorro não gosta de perfume. Muito menos de colônia ou qualquer outro tipo de coisa. Por mais que esse mercado é adaptado pra isso, mas ele é pra atender o tutor, e não a questão do pet. Tá bom, gente? Gostou do vídeo? Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo e até mais!